Companheiras e companheiros das filiadas da ISP no Brasil, eu sou Rosa Pavanelli, secretária-geral da ISP, e me dirijo a vocês desde a nossa sede em Genebra. Nesta quinta-feira, dia 14 de junho, teremos uma greve geral no Brasil convocada por todas as centrais sindicais. Vamos para as ruas mostrar nossa força enquanto trabalhadoras e trabalhadores do serviço público contra esse governo desastroso que está aí tentando destruir nossas conquistas históricas. Digamos não ao desmonte de direitos e destruição de políticas públicas realizadas pelo governo Bolsonaro. Digamos não aos cortes em educação e à reforma da Previdência. Digamos não aos projetos de privatização em curso nos mais diversos setores, da energia ao petróleo, da cultura ao transporte, da educação à saúde. Companheiras e companheiros, vamos parar o Brasil no dia 14 de junho, em defesa dos direitos de se aposentar dignamente, em defesa da educação gratuita, e fundamentalmente em defesa dos serviços públicos de qualidade a todas e todos os brasileiros. Uma boa greve a todas e a todos. Obrigada. 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 Obrigada.